Tua mão está muito alta, vai no joelho. Embaixo, mais embaixo. Mais embaixo da tua mão. Aí pronto. E veja como os meus fios estão no tempo. Eles estão na terra, não assim. É difícil para ele, para o meu fio. Aqui é fácil. Se eu for ele é difícil, é difícil para ele. Ok? Ok? Vamos continuar.